Ah, filha, eu sei que é chato, entendeu? Mas eu tô cumprindo o combinado. Tô devolvendo você pro Leandro a pedido da sua mãe. Não sei pra quê. Pergunta pra ela. Eu tô cumprindo o que eu combinei com ela. Eu odeio o Leandro. Olha, filho. Se Deus quiser, essa situação não vai demorar muito, entendeu? Eu tenho um pouquinho de paciência. Eu tenho muita esperança que logo, logo eu vou conseguir sua guarda e você vai voltar a morar comigo, tá? Leandro, o Felipe tá espirrando muito, ele tá gripado, ele tá precisando de... Eu tô com pressa. Dá licença. Escuta, eu nem terminei de falar com você se você vai andando assim com meu filho. Você tem que dar vitamina C pra ele, entendeu? Tchau, pai. Tchau, filho. Professor, eu queria levar uma inteligência pra o professor. Levar o quê? Desculpa, eu não consegui entender. É... São dois dedinhos em prol, somente. Agora? É, que o assunto é sério. E o professor sabe que a Melinha é um osso duro de rua. É um queixo duro como nunca vi igual. E daí, Davi? Daí que... Daí que, mesmo sabendo disso, eu queria pedir pro professor pra não judiar, não descontar na Melinha. Porque ela acha, mas não morde. No fundo, no fundo, a Melinha é uma menina defesa. Olha, né, eu sempre queria ser indelicado com você. Eu quero te pedir pra que você não se meta nessa história. Tá? Isso é entre eu e minha esposa, tá certo? Tá, eu entendo que o professor tem os motivos dele. Mar um coice, não justifica o outro. Como assim? Não, o que o professor não pode? Não pode tá fazendo essa maldade que tá fazendo só pra conseguir o fim de volta. Mas do que você tá falando? Explica o seu direito, que maldade é essa? Não, que eu gosto é esse casado, tá um casado lá. E o professor tá fazendo a Melinha acreditar que gosta dela de novo. E eu sei que não gosta. Os dois tão deitando junto, coisa e tal. A Melinha tá acreditando que você tem um amor por ela, que eu sei que não tem. Um amor que eu tenho. Você veio aqui pra me dizer o que eu sinto ou deixo de sentir pela Melinha e se acha não o direito de reclamar porque é apaixonado por ela. É que me dói saber que o professor não gosta dela e fica iludindo a pobrezinha. Que no fundo, no fundo, é só isso. Não é? Olha, Nélio, é a última vez que eu vou te pedir isso. Mas é a última vez mesmo. Você, por favor, não se meta mais na minha vida pessoal. Especialmente na minha vida íntima, que essa realmente não interessa pra ninguém. O professor não tem vergonha de tá enganando a pobrezinha, não? De noite dentro, com a cabeça no travesseiro e consegue dormir sossegadinho? Não tem remorso? Chega, Nélio. Essa conversa não vai ter futuro. Eu tenho um monte de coisa pra fazer e tenho certeza que você também tem, né? Faça o favor. Não, você viu, moleque? Cabra, um bocadorzinho. Ó, pronto. Tá lá. Tá aqui. Nossa. Coitado do alemão, tá com o mala do Leandro, né? Ah, vai ver por isso que tá com essa cara, né? Precite pegar a sobremesa, cara. Não tem que ir. Que abatimento é esse, garoto? Não vai comer, não? Depois sua mãe reclama de mim, hein? Tô achando que o seu trabalho aqui é muito chato, sabe? Porque eu vou tá pra minha casa. O cara vai começar a purrinhar, garoto? Tudo pra você é motivo de queixa? Olha, se você não se queixasse tanto de morar comigo e com a Mariana, se você ficasse na sua, você sabe o que teria acontecido, não sabe? O seu pai não tinha sido obrigado a casar com a Melinha. E eu sei que ele não gosta da Melinha. Viu que droga você aprontou pro seu pai? Ele vai ficar com uma mulher que ele não gosta. E haja paciência pra aturar uma mulher daquela pelo resto da vida. Pior que isso, só você perturbou na minha vida ao lado da Mariana. Nossa, tá com a cara branca. O que que foi? Ah, depois a gente conversa. Bora. Vou comer a gelatina. Quer? Vamos embora, vai. Vamos? Aham, vamos. Aham, vamos. Vamos.